Não, eu mandei o Cris lá, tá ligado? Só pra ver minha mãe, se ela tinha algum indício de que ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa. Ô, meu, pega o curador ali. O que que eu vendo já? Tá tudo bem com a tua mãe? Só que... Hã? Tá tudo bem com a tua mãe? É, então, mano, tô vendo um cortão lá com o namoradinho dela, que ele dá o cu do caralho. E ele tá indo pro hospital lá, ter operado agora. E ele deu uns poucos no vidro do... do... da barana, tá ligado? Da barana da tenuca, do AP? Aham, acabei de falar isso. Aí... Aí foi onde deu tudo, né? Caraca, que louco. E ela fala pra mim que ele tropeçou, aí a Dai, falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, não sei o que, mas da escada pro vidro que tá quebrado, tá muito longe, tá ligado? Vou te mandar, Pedro, a foto do vidro, tá ligado? Ah, ele ia bater em outro lugar antes, né? Ah, se precisar de alguma coisa, me avisa aqui, velho. Não, avisa, avisa. É que eu tava... é que o Cris tava aqui, tá ligado? Onde o código... Aí eu já liguei pra ele, entendeu? Sim, sim. Tinha acabado de falar com ele. Morou. Gente, a gente tá percebendo de um matador, velho. Aí ele foi lá pra... Eu, eu, eu... Não, não, não é matar, não, pô. Vamos só atirar uma onda com ele aqui, pô. Não, pô, matar, enfim, acabou de vassourar no cu dele, assim. Olha aí, olha aí, mandei a foto pra vocês, olha aí. Velho, o meu não aparece, o Léo Dias, de jeito nenhum, no Instagram. Eu te mandei aí, cara. Deve tá bloqueado a cara dentro dele. Caralho, meu irmão. Tá ligado, ela falou que ele tropeçou. Não tem como, tá aí a soco, tá ligado? É, é muito longe ali da escada. É muito longe, pô. Tem aquela mesa no meio. Loja pra caralho da escada. E outra. Vai bater a cabeça na sinuca, pô. Se ele enfiou a mão aí, mano, rasgou bem, hein? Vai ter que operar, pô. Vai ter que operar, ligamento. Não sei se foi pro caralho. Nossa, velho. Meu Deus do céu, meu irmão. Quem que é? O cara foi ele. O namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá... Ah, caralho. Deve aumentar o chute com as duas pernas. Quadroça da NJ. Caralho, que nada. Foda, velho. Deixa eu ligar, apagado, velho. Pico.